Nós vamos até Campo Grande porque a Glória Maria tem mais detalhes sobre uma fiscalização da PRF que aconteceu na noite de ontem. São 54 motoristas flagrados, embriagados, ou seja, 54 imprudentes no trânsito. Vamos conferir essa matéria. Na noite de ontem, 54 motoristas foram flagrados na fiscalização da Polícia Rodoviária Federal por estarem embriagados. A ação foi realizada na região norte da cidade, próximo a um shopping saída para Cuiabá. No local, estão sendo realizados shows de artistas locais e nacionais. A fiscalização teve início às 8 horas da noite de ontem e terminou hoje às 8 horas da manhã. É importante ressaltar que graves acidentes envolvendo motoristas embriagados têm sido registrados com frequência aqui na capital. Em um deles, ocorrido há 5 dias, uma pessoa morreu após o carro em que ela estava participar de um racha e bater em um poste. Havia 7 pessoas no carro. O motorista ainda está internado em estado grave aqui em Campo Grande. E para coibir esse tipo de abuso, que a fiscalização da PRF conta com o apoio do DETRAN, da Guarda Municipal e da AGETRAN. Para ter um show mais tranquilo, não se envolver em acidente e não levar uma multa de até 3 mil reais, a orientação é voltar para casa de carona ou pedir um motorista de aplicativo. E aí E aí